Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo daqui quem fala é o João 18 e estamos aqui no DUNTER para fazermos de novo mais um vídeo sobre o pato real estamos aqui na nova reserva Rougar para fazer o baio desta vez eu trago aqui um setup diferente eu decidi fazer um setup diferente para testar eu agora tenho 48 megaças coloquei-as neste padrão assim não estão todas à mesma distância mas grande parte delas está a 6 metros entre cada uma ou seja cada megaça tem uma área de 100 metros quadrados em sua volta o que é isso é um raio de 6 metros um raio de 6 metros daqui até aqui são 6 metros ou seja daqui até aqui faz praticamente um círculo assim esta área então ao colocarmos assim todas juntas aumentamos uma área muito maior de atratividade ou seja atratividade continua em 24 máximo mas com uma área muito maior e era mesmo é isso que eu queria chegar que é a uma probabilidade de que eles vão descerem mais patos reais dos seus bandos a probabilidade ou seja tecnicamente a probabilidade não aumentou aumento a área ou seja mais patos vão descer que é porque eles passam por uma área muito maior são muito mais afetados embora cabeça alguns que passavam por aqui assim ao lado lá lá no alto ao lado que não se não eram atraídos temos ali patos eu estou vê-los eu não era uma três e agora eu que eu notei foi que eles eram muito mais atraídos muitíssimo mais atraídos para aqui muitos mais patos eram atraídos e foi isso que eu gostei muito o que eu gosto também aqui é é muitos patos eu e os meus colegas gostamos de ter muitos patos basicamente quem é que não gosta e eu vou deixar aqui com umas imagens de caça ao pato real eu e o meu grupo a caçarmos pato real para vermos como é que isto funcionou digam nos comentários o que é que vocês acham se está melhor ou se não está atenção isto poderá deixar de ser efetivo com correções de bugs e funcionamento das negaças por parte dos desenvolvedores do da enter como nós temos este jogo está sempre em desenvolvimento sempre a serem coisas novas o que é muito bom e é isso fiquem atentos aí e espero que gostem não se esqueçam de deixar o vosso like se gostaram e o vosso comentário a dizer o que é que vocês acham e é tudo pessoal vejam só um bando inteiro só um pato é que ficou lá para cima a pousar estou a fazer os virem todos para aqui preparados temos aqui mais patos ok como nós vimos muitos mais patos desceram penso que vocês conseguem comprovar de outra vez baixavam cerca de quatro cinco patos aqui acho que baixaram muitos mais pelo menos eu acho para uns oito ou nove é isso pessoal espero que tenho gostado continuem a votar eu vou deixar o bar peraí eles estão muito alto eles vão estar muito alto eles estão muito alto calma deixa os baixos a mais pois é deixa mais um bocado ih agora estão na mão olha toma cabrão opa 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 oi um quarto que caralho E aí, subiram A pirâmide, a pirâmide Subiram logo Não estamos aqui Vamos mandar a rodada Tem que olhar aquele que atravessaríamos a pirâmide Pois Olha este aqui alto Devemos estar esperado É fudido, devemos matar Mas temos que apanhar o jeito Vamos lá Vem, vem Estou a ouvir eles Estão a passar a peça na dose Olha o outro a passar Olha que as mãos me ouviram Olha eles a texerem Olha, 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 já texeram Eu chamo, eu chamo Eu chamo Olha quantos pontos virem de frente atirem Eu tenho a chamar Olha ver o resto Põe acertei nunca Mata aí Não pode, meu Abaixo, João Já vem